Oi Fuzaná, tudo bom com vocês? Gente, eu tô bom, tô louco de feliz Porque hoje é dia de abrir as coisas da caixa postal Fumar do céu Quem tá patrocinando o vídeo de hoje é a Nilchik O site tá aqui embaixo, gente É ela que mandou todas as coisas pra nós abrirmos Hoje aqui pra nós matar nossa curiosidade Ver o que que tá dentro das caixas Ai meu Deus do céu, eu tô louco de curioso Na verdade eu sei mais ou menos o que que é Porque como demorou um pouco pra chegar Eu já esqueci que a minha mente não é boa Por isso que eu esqueço de pagar os outros, não pago minhas coisas Não me tira Eu pago quando dá Um dia eu pagarei Não quero saber de banco atrás de mim não E hoje então vim abrir as caixas da Nilchik Pra vocês verem que na Nilchik chega O que que você comprar, vende Você não corre o risco de vir um pedaço de caco de teia não Que o meu amigo comprou o celular A hora que foi abrir tava escrito até a marca da Olaria Ele quase morreu no coração Porque a gente fica cabreiro de comprar na internet Mas não fica Bom, calma, eu vou abrir as caixas Servir um pedaço de teia Daí cês fiquem Mas não fiquem não, fubá do céu A Nilchik manda sim Depois cês podem acessar aqui embaixo Ver tudo o link das coisas que eu comprei E daí cês matam a curiosidade de tudo Mas ai, eu tô louco de curioso Fubá, hoje eu não vou nem ficar de falação Só vou pedir um negócio aqui Que eu quase nunca peço nesse canal Se inscreva nesse canal Pelo amor de Deus Não é justo Quem tá assistindo sem se inscrever Não passa num clandestino E diz que não presta ser clandestino, gente do Santos Que é coisa pior que existe Se inscreve então, urgente Quem já tá inscrito Aperte o joinha pro YouTube entender Que cês gostam desse vídeo E eu poder trazer mais tipos de vídeo assim Aperte o sininho também Pro YouTube tá avisando cês Que tem vídeo novo no canal Não sei porque que eu tô falando com a mão É bicha Não tô trabalhando no trânsito, né Mas vamos ver o vídeo agora Bom, antes de nós pegar os pacotes da New Chic Vem um presentinho de um dos seis aí E vamos abrir ele primeiro então, né Pra começar com chave de ouro Esse aqui é da... Deixa eu ver quem que é Keila, lá de Curitiba, gente Ai, um dia eu hei de conhecer Curitiba Diz que é a coisa mais linda do mundo, né Cês vão ver se eu não vou lá um dia A hora que cês ficam sabendo que é sumindo roupa do varal dos outros É eu que cheguei, não é mentira, gente Eu não sou desse jeito, não Depois começa a sumir Cês falam assim Ah lá, o fubá veio Peraí, tô abrindo, tô abrindo Ai, que delícia abrir caixa, né Tem que abrir devagar Eu morro de medo de rasgar uma cartinha Calma aí Ai, a primeira camada já foi aberta Camada? Algum bolo mesmo? Vamos abrir agora aqui Ó, tô usando a tesourinha que cês deram pra mim No vídeo de abrir nas coisas também Calma lá Ai, que medo essa tesoura vir direto no zóio, meu Já tem que vir um zóio no abrir nas coisas Pra eu ir pôr aqui no lugar Nossa, mas também precisa uma senha pra abrir essa caixa, né A gente já tá aqui ansiado de vontade E não consegue abrir Ai, tá abrindo, tá abrindo, fubá do céu Calma lá Peraí Cês não há de perder por esperar Não fiquem nervoso Ai, meu Deus Que desespero Querendo abrir, não consegue Consegui abrir Esperaí, deixa eu mostrar pra vocês Primeiro de tudo que veio aqui Um bis Ai, que delícia, fubá do céu Fala se tu juntou uma água dentro da boca dos cês agora Hum, bis branco aí Ai, que delícia Apesar que não existe cor de bis pra mim, né Eu como bis nem que seja do xadrez Do xadrez não, da cor xadrez Do xadrez é da cadeia, né Como também Ai, veio a cartinha aqui, ó Já vejo a cartinha Deixa eu ver aqui Ai, que boné bonito Oi, fubá do céu Eu só não sei o que tá escrito aqui Eu não sei se é japonês, chinês, italiano ou tailandês Ou de repente é uma língua egípcia Raríssima, né Se você entendeu o que tá escrito aqui Escreva pra mim nos comentários O fubá que eu não entendo Mas eu entendo que esse boné vai ficar lindo de mim Ai, que bonito Deixa eu virar pra trás Não, vou virar pra frente Peraí, deixa eu ver o que que tá aqui, ó Veio esse coisinha Deixa eu ver o que que é Mas tá escrito outra língua Mas olha que bonito Eu gosto de usar esses negócios pra marcar livro Ai, tô lendo um livro Coisa mais linda do mundo É do Diabo Veste Prado Eu voltei a ler ele de novo Tinha parado, voltei Ó, daí tem uma cartinha Coisa mais linda aqui Ó, eu e minha mãe amamos seus vídeos Somos suas fãs Trouxe essa humilde lembrancinha pra você De Jerusalém, Israel Fubá do céu Nossa amada pátria Ai, que chique Espero que signifique pra você Tanto quanto significa pra nós Com amor, Keila e Marisa Ai, gente Mas é lógico que significa Daí na caixa Tem outra cartinha aqui Deixa eu ver aqui o que tá escrito, ó Há 74 anos atrás Acontecia o holocausto Nós estávamos juntos Foram a Pela intolerância Hoje espalhamos amor Que esse presente represente Meus cumprimentos a você Lembramos para nunca mais acontecer De mãe e filha judias Para Fubá que faz nossos dias alegres Ai, gente do céu Ai, muito triste mesmo O que aconteceu lá, né Eu não tenho nem palavras, gente do céu Eu não sei nem o que falar pra vocês, gente Eu queria que nunca ninguém tivesse passado por isso Já falei pra vocês que eu fui na Alemanha No Museu do Holocausto E é muito, muito, muito triste Então, gente O dia que você vê alguém sendo oprimido O dia que você vê alguém sofrendo Lembra dessas pessoas que sofreu Lembra que podia ser sua mãe Lembra que podia ser sua irmã Lembra que podia ser sua filha Lembra que podia ser seu filho Um parente seu É muito triste mesmo Mas Eu tô super feliz dos presentinhos Adorei esse bis aqui E adorei esse puné de Israel Vou usar com muito carinho Vocês podem ter certeza Keila e Marisa Um beijo no coração dos seus Um beijo enorme, grande Muito, muito obrigado, gente do céu Agora, Fubá Vamos pro próximo Agora começando com os da New Chic Ai, eu tô mal sanado ainda Ai, ia se abrir o facinho O prástico deve estar podre, né? Dei de dezembro do ano passado, parece? Não, mentira, gente Não demora tanto assim Nossa, mas veio a tomada pra fora? Aí, ó É sinal que pelo menos é Como que pode dizer Preocuparam de mandar a tomada, né? Ou seja, o bico desse negócio Deve ser um oito, né? Não cabe nem no nariz do porco Mas eu vou olhar aqui O que que é Tá abrindo, Fubá Tá abrindo Ai, eu tava tão esperando Isso daqui, gente do céu Uma maquininha de cortar pelo e cabelo Olha, e é de metal aqui ainda Vamos ver se tá funcionando Olha, veio com carga ainda Mas eu tava louco de precisando Ela é recarregada Mas aqui dentro vem uma pilha Acho que é daquelas pilhas que carrega, né? E eu tava precisando mesmo, gente do céu Porque o meu rego tem que passar uma foice Tem tanto pelo que tem Não, mentira Aí eu fico falando as coisas Vocês acreditam Ai, pelo menos agora tem uma maquininha Pra passar no corpo, né? Porque o Carlos tem abelho Eu vivo emprestando Ele tá com o corpo lisinho Eu tô uma camurça Pelo menos agora Eu já tenho uma maquininha De passar no pelo Aproveitar e passar essa maquininha As coisas que tem que limpar Porque tá uma camurça, né? Já passa só pra tirar a primeira camada Depois passa o paninho Fazendo o arremate Ai, nem acredito, Fubá Vou sair lisa na rua Esse final de semana Quer dizer, eu não vou sair Esse final de semana Porque eu tô na quarentena Mas vou ficar liso dentro de casa A coxa vai ficar uma louça Pra não falar o outro lugar, né? Ai, que Deus pai Que baixa, né? Vamos ver o próximo pacotinho aqui, Fubá do céu O que será que é isso? O que significa isso? Vou abrir aqui bem de gavar Pra fazer um drama, né? Também Ai, Fubá Isso aqui não era pra mostrar já pra vocês Que ela é ali de outra loja Não pode misturar uma coisa com a outra, né? Senão dá briga Mas vocês vão ver, Fubá Calma Aguenta a curiosidade Vamos abrir isso aqui também, Fubá Pra dar ver o que que tem Essas coisas demoram um pouco Daí eu acabo esquecendo o que que veio Ai, vocês não vão acreditar, Fubá do céu Vão sim que eu vou mostrar Pera aí Os pincel da China vieram, Fubá Meu Deus do céu Tem pincel pra tudo quanto é gosto aqui Deixa eu mostrar pra vocês Olha, tem pincel desse tipo Tem desse tipo Esse daqui Tem pra pintar beira do zóio Tem pra pintar canto do zóio Meio do zóio Debaixo do zóio Cova do zóio Gente Agora eu vou ensinar Sem fazer maquiagem Não que eu saiba Mas o que eu souber eu ensino 20 pincel Pra nós aprender a pintar, cara Agora sim, Fubá do céu Vocês não pedem por esperar Ai, aleluia, né Que a dona China mandou Tava quase indo batendo na porta da China Ela bater peito e fazer um escândalo lá Já vai ser um novo quadro do canal, né Ensinando sem fazer maquiagem Isso aqui eu não posso nem estar mostrando pra mãe Porque se abusar Que eu vou ver Ela tá fazendo arremate Pintando a parede em volta do disjuntor Ela é capaz Vamos abrir esse aqui agora, Fubá Deixa eu ver o que que é Que eu tô louco de curioso Ai, meu Deus do céu Ai, esse aqui eu tava esperando Esperando urgente Olha só, Fubá do céu Deixa eu até rasgar com gosto Dá uma esticada na coisinha Olha, tá abrindo, tá abrindo, Fubá Nossa, mas isso aqui tá muito bem guardado A set chave Ai, ai Olha só o que que é, Fubá Deixa eu mostrar pra você Calma, calma, calma É um projetor, Fubá do céu Disque Esse daqui Você coloca Eu não aprendi a mexer ainda Mas você pluga o celular nele Ou você pluga a televisão Alguma coisa Eu vou aprender E você aponta pra parede da sua casa Disque fica uma tela de 60 polegadas na sua casa, Fubá do céu Se a parede estiver limpa, né Porque senão, imagina, você vai assistir a novela lá A Tereza Cristina tá com a cara que é só risco de mosquito Você pode me explicar? Que você matou na parede Eu não sei do que que você tá falando Não dá certo daí Bem feito Se vocês quiserem que eu teste Vocês escrevem aqui embaixo Que eu faço o teste na parede pra vocês Pergunto se eu tenho a parede limpa aqui Tô falando do risco do mosquito do seis Mas aqui em casa Além do risco do mosquito Tá escrito havaiano Assim, que foi o que bateu no mosquito Você põe de pezinho assim, ó Estoura uma pipoca Assiste tudo Ao vivo e a cores Só não sei onde que sai o som Nem sei se sai, na verdade Vai ter que testar, meu mundo Gente, essas são as coisas que vêm no vídeo de hoje Muito obrigado Maria Zekela Muito obrigado a Newchic Por mandar essas coisas bem bonitas pra nós também Ai, gente Vocês são o amor Vocês sabem que tudo isso é graças a vocês Que assistem eu todos os dias aqui, né Porque daí as empresas ficam felizes E mandam as coisas E eu fico louco de feliz E façam o vídeo por seis Se vocês ficam felizes também Vai ficando todo mundo feliz Quem não estiver feliz Assiste mais meia dúzia de vídeo Pra ver se, né Se dá uma ribada Aqui embaixo tem playlist Fubá Deu um puçado Se quiser de gostar Lembre de trazer as pessoas no canal Fubá Você dá uma olhada assim, ó Se você ver o celular Você pega E escreve a força A pessoa não precisa nem ficar sabendo Escreva seu vizinho Sua tia Seu filho Seu sobrinho Seu marido Gente Escreva todo mundo Não deixa escapar um Se você ver um cachorro No celular Você pode escrever Aqui do lado tem dois vídeos Se assistir Assista um dos dois Muito obrigado Por me assistir até aqui E sorria Sorria sempre Sorria bastantão Que eu quero ver até a guela Do seis Tchau, Fubá Até o próximo vídeo